É o seguinte, se alguém quiser um cachorro aí, eu tô doando o meu cachorro, porque eu não aguento mais essas palhaçadas que ele faz. Toda vez que eu saio, ele apronta alguma coisa, eu estou falando com você. Eu saio, o senhorzinho aqui apronta alguma coisa. E dessa vez, ele não só aprontou, entendeu? Ele comeu o que ele aprontou. Mostra a boca como tá. Tá vendo? Isso aqui, você sabe o que que é? É sangue. Por quê? O que que você fez, Gregory? Fala. Você fica de castigo. Fala pras pessoas que você comeu um OB do lixo. E vai dar três horas da manhã, a criatura vai vomitar um OB usado. E ele estragou a minha cama. Olha isso aqui, olha que nojo. Gente, aí fica com essa cara de bobão agora, ó. A cara de inocente. Entendeu? Você me obedeça. Eu tô cansada. Tem cinquenta mais e lida, tá bom? Todo mundo erra, todo mundo erra. Eu faço mais isso, filho. Vem, vem. Tá bom. Tá bom. Só não faz mais isso, cara. Que nojo, mano. Tchau. Tchau.